Foi o Guilherme, não? Não, Guilherme. Estão faltando um pouco. Não está. Tiago. Tiago Solbas. Tiago Solbas. Eu saltei aqui. O Guilherme está presente. Boa tarde. O Guilherme está presente. Também. Vamos lá, o Tiago. Não. Então, eu não tenho muito a acrescentar, já que já foi quase tudo muito bem colocado por aqui. Mas eu gostaria de dizer só uma coisinha, assim, bem básica, né? A maconha, ela tem uma... A semente da maconha, ela tem uma proteína que é muito válida. Depois do feijão, se eu não me engano, só a maconha tem uma quantidade de proteína tão alta numa semente. Ômega 3, 6 e 9. Não vou questionar mais nada sobre isso. Eu queria falar exatamente sobre... Em nome de coisas boas, se fazem muitas coisas ruins. Privatizam-se os lucros e socializam-se os prejuízos. Nós estamos aqui falando em nome das pessoas que estão prejudicadas. Os maiores consumidores do mundo, o mercado americano e o mercado europeu, signatários também da ONU e dessas políticas que é uma guerra às drogas, os maiores consumidores do mundo, acho que não são exemplo. Nós temos que dar a nossa opinião aqui e nós temos que fazer ela ser válida e nós temos que dar exemplo para o mundo, pela proporção de países que nós somos e pela democracia que se diz que nós temos. Obrigado, hein? Guilherme.